E aí pessoal, tô aqui de volta. Eu tô num lugar muito quente. Aqui ó, atrás de mim, a estação London Bridge. Parece cenário de filme, né? E logo na frente pra onde eu tô indo, a ponte London Bridge. Mas é dica que eu tô tentando vir aqui. Dá hora esse expulsão aí. Os turistas, isso é bom. O cara é bonito demais aqui, na boa. O lugar vale a pena você vir visitar. Isso aqui eu não sei o que é, mas é London Mall, é London, é 6 Mall 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 Place. É, não tem algum hotel de novo. Só vê gente bonita entrando e saindo, não tá bem vestido. Não sei se deve ter algum hotel de novo, não sei lá. Eu não sei o que nada daqui ainda. Pouco tempo demais pra conhecer. A Londres. Mas eu tô aqui. Lá no fundo. Na frente. A Londres. Quero ver. De perto. E filmar, né? Eu gostei da boneca. Boneca não, é de tátua. Não é lá mesmo. Então pessoal, olha lá. Aonde eu tô querendo chegar. Eu vou botar pausa. Por o vídeo não ficar muito longo, né? O celular não tem que ir embora, não. Falou pessoal, um abraço. Daqui a pouquinho eu filmo mais. Então gente, deu uma caminhadinha pra adiantar o vídeo. Agora eu vou virar a câmera pra vocês verem. Que visão da hora, cara. Olha isso. É bonito, hein? Fala sério. Eu sempre vi essa ponte nos filmes, nos fotos do Instagram e tudo mais. E eu queria ver pessoalmente, né? E vim. É, rapaz. Se quiser vir um dia aqui. Desce na estação London Bridge. E estação de metrô. E tem ônibus pra cá. Pra todo lugar que você chegar aqui no centro de Londres, você vai achar ônibus pra cá. Impressionante como tem esse ponto. É bem visitado. Eu acho que é tão visitado quanto o castelo da rainha. Eu acho, né? Ah, tá aquele ovo lá. Parece um ovo de Páscoa. Muito da hora, cara. O lugar vale a pena ser visto. Eu tô muito satisfeito por estar aqui. Deixa eu levantar o celular pra vocês verem melhor. Parece que não. Mas é bom. O cara conhecer, né? Visitar, sabe? Bom, gente. É isso aí. Mais uma vez. Um sonho realizado. Olha isso. Muito bonito. Agora, eu vou te falar. Eu vou tirar umas fotos aqui. Depois eu vou filmar de novo. Deixar a imagem da ponte como lembrança. Falou, pessoal. Um abraço do Camilo na Europa.